Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Sou o professor Thiago Luan, falo aqui diretamente do Colégio Estadual do Campo, Dom Pedro I, na cidade de Lidianópolis. Hoje estou aqui fazendo esse vídeo convidando a todos da nossa comunidade, das cidades que fazem parte da nossa região, para virem se matricular para o curso Selen Libras, o curso voltado à língua brasileira de sinais. O curso tem a duração de dois anos, é um curso muito dinâmico, envolvendo atividades práticas e a teoria que em si tem o curso. Estou passando aqui para convidar a todos da comunidade e da nossa região, para virem para o ano que vem, em fevereiro de 2024, estarem cursando o curso Selen Libras. Um abraço a todos!